Olá meninas, tudo bem? Hoje a gente vai conferir o que realmente mudou no novo corretivo da Natura Aquarela. Eles relançaram um dos corretivos queridinhos da marca, inclusive faz um pouco mais de um mês. Eu comprei o corretivo, esse da embalagem antiga, daí que eu relatei alguns directs que eu tinha recebido pelo Instagram, qual comentaram comigo que ia sair de linha pra eu correr pra adquirir. Eu não sabia detalhes. Aí se confirmaram as informações, eles relançaram o produto, o mesmo nome, corretivo de alta cobertura, Natura Aquarela. Com relação à alteração na embalagem, a gente vê que modificou a tampinha. Sua tampa é prateada, um pouquinho mais sofisticada, digamos assim. Só a quantidade não mudou em nada. Contém 8ml de produto. Duas tem uma travazinha na tampa. A 9 eu acho que ela até trava mais. Outra mudança é que agora esse corretivo conta com 8 cores de corretivo. A anterior, se eu não me engano, contava só com 4. O que eu comprei é claro 24 e ela não corresponde em nada com a cor anterior, a beige médio 02. Inclusive o corretivo anterior tinha um fundo mais rosado. Isso é algo que todo mundo percebia. E já com essa nova fórmula, nesse novo corretivo, eu achei que ele tá mais pro fundo amarelado. Mas isso eu digo se comparado ao tom que eu comprei. Eu não consegui testar as outras cores. Apesar de ter aumentado as opções de cores, eu achei um pouco mais confuso pra poder escolher. A numeração é um pouco diferente. E o que eu pude perceber logo de imediato, quando eu vi, principalmente na revistinha, é que quem tem a pele muito clara não vai ter muita opção. Vou dar uma lida aqui na descrição do produto que tem na internet, porque na caixinha não tem quase nada de informação. Diz que esse corretivo traz mais cobertura, camufla olheiras imperfeições com efeito levemente luminoso. Sua textura é cremosa, livre de olhos e ainda tem secagem rápida, com mais duração e acabamento natural. O aplicador é assim como o anterior. Aplicador tipo gloss. Na minha opinião, não mudei nada. Em relação à fragrância, eu vou ver agora que eu não vi nada de muito assim não. Deixa eu ver. É, ela tá um pouco só mais suave, mas não mudou muita coisa não. Aproximei bem, pra mostrar pra vocês com relação à aplicação e resultado. Fiz um teste muito breve quando eu comprei. Eu só apliquei pra poder testar depois e fiquei alguns minutinhos e aí fui analisando. Mas agora eu vou fazer um teste aqui junto com vocês mais aprofundado e comparar com o que eu já tinha analisado. Prender o cabelo aqui, porque às vezes dá uma leve agonia, né? Vamos à aplicação. É super pigmentado. A textura, eu achei ela uma textura cremosa ainda. Não tô vendo muita diferença não, mas eu vou comparar com a outra já já. Eu vou espalhar com uma esponjinha. Você pode espalhar da forma que você achar melhor, tá? Ó, espalha rápido. Eu não tô tão surpresa, porque eu já tinha testado antes. Mas assim, é uma cobertura muito boa. Gente, eu esqueci de falar o valor. Tá 28, só que eu paguei 26. Tá aqui, ó, minha notinha. 26 reais com desconto pagamento à vista. O valor tá ok ainda. O que vocês acharam? Vou botar meu dedo aqui pra ver se secou. Tá transferindo. Ele não seca tão rápido. Até porque tem essa textura, né? Um pouquinho mais cremosinha. Eu vou deixar aqui um tempinho pra vocês verem se oxida ou não. Mas o tempo que eu tô com isso aqui no dorso da minha mão, não oxidou nada. Então, na minha opinião, esse corretivo não oxida. Passado alguns minutos, tô aqui com o corretivo de volta. E vou aplicar meu dedo aqui de novo. Só pra ver se já secou. Já. Ele tá mais sequinho, tá mais mate. Eu não soube distinguir muito bem o que seria esse efeito luminoso dele. Na minha pele, que é uma pele de normal pra seca, eu já achei que ele ficou bem mate. Ele tá com aspecto mais pro mate do que luminoso. Deixa eu ver se vocês conseguem notar bem de perto, ó. Outra coisa que eu percebi que é bem notável é com relação a evidenciar as linhas de expressão e com relação a acumular. Isso, logicamente, vai depender do seu tipo de pele, da sua juventude. Eu não sou mais nenhuma menininha. Eu já tenho algumas linhas, algumas coisas que condenam, apesar de cuidar não adianta. Sinceramente, quanto a isso, o outro também dava esse resultado. Eu lembro que ele acumulava um pouco, marcava, evidenciava, consequentemente, as linhas de expressão. E quanto a cobertura, a gente consegue visualizar desde o início, que realmente minimizou o olheiro. Diria que é uma cobertura média. Vou acrescentar mais uma camada aqui, eu acho que já fica uma cobertura mais alta. Vou aplicar o corretivo anterior do outro lado, e a gente já faz essa comparação aqui em vídeo. Vou aplicar a mesma quantidade. Como eu disse, ele é mais claro. Sinceramente, não vi diferença quanto a textura. Se tiver uma diferença assim, na minha opinião, é uma diferença bem suave. Ó, a diferença, esse daqui é bem mais claro, e o fundo dele é bem mais rosado. Essa daqui camuflou bem próximo do meu tom. Que é, na verdade, o que a maioria dos maquiadores profissionais indicam. Você utilizar um corretivo bem no tom da sua pele, pra camuflar e ficar aquele tom igualado. Mas eu sempre compro um corretivo mais claro, que é o que eu me sinto melhor, com a olheira camuflada e um pouco mais iluminada. Mas esse daqui eu gostei. Esse daqui também, seu chanulho, me acumulou, e também deu uma evidenciada nas linhas. Vai me pedir de usar o produto? Não, como eu não deixo de utilizar. Aplico pó, aplico hidratante antes. Aqui a gente tá fazendo resenha, a gente tá fazendo um teste, e daí não tem nada na minha pele. E, consequentemente, eu tenho que dizer pra vocês, na real, o que tá acontecendo. Na imagem a seguir, vocês vão ver a atuação após duas horas e meia. Eu retornei pra mostrar pra vocês ainda, com relação a acumular, evidenciação das linhas, tá a mesma coisa. Resolvi remover tudo, e fazer uma maquiagem completa, com exceção da base, pra gente poder ver a atuação desse corretivo. Então, apliquei um hidratante antes, assim como você poderia também aplicar um primer, mas optei pelo hidratante, pra deixar a pele mais hidratada. Em seguida, o corretivo, nova fórmula de um lado, e o da fórmula anterior do outro. A gente vai analisar e comparar os dois, em conjunto. A cobertura é muito boa, de fato, né? E a diferença a gente vê, com relação ao tom, é a diferença mais visível. A cobertura realmente é maior, no lado do corretivo, nova fórmula. Apliquei só um contorno, iluminador, máscara pra cílios, e batom. Com a maquiagem finalizada, eu quase não vejo mais diferença. O único ponto, é que eu acho que, da nova fórmula, realmente tem um pouco mais de cobertura. Lada de pele finalizada, e após, mais ou menos, uma hora e quarenta. Gente, desculpa, mas eu acabei não registrando, pra vocês, o horário inicial. Então, vai ser em vão, eu vou mostrar pra vocês, o horário agora. Resolvi finalizar o vídeo, dessa forma, cada lado do rosto, com um corretivo, já que não se trata, de um produto novidade. Sim, de um produto, que foi reformulado, que mantém praticamente, as mesmas características. E sem dúvida, houve diferença, com relação ao acabamento, a finalização. Não tanta, mas eu consegui analisar, que o aspecto do corretivo, na pele ficou melhor. Ainda assim, eu consigo ver, que ele tá, marcando as linhas de expressão, mas, de uma forma mais branda. Eu não finalizei, essa maquiagem com pó, justamente, pra poder ver, esse resultado do corretivo. E eu percebo, que dos dois lados, deixa eu dar um zoom, pra mostrar pra vocês. Ó, não sei se vai dar pra ver bem. Aqui é o corretivo antigo, e esse é o corretivo novo. Os dois estão bem acumulados. Então, quanto a isso, eu não vi muita mudança, não. Quanto a cobertura, passado esse tempo, analisando um pouco mais, eu percebi, que de fato, ele deu um pouco mais de cobertura, do que o corretivo anterior. Gostei do resultado, achei que camuflou bem, a cobertura tá bonita. Aqui eu já consigo, visualizar mais o fundo, da minha olheira. E aqui, parece que ainda tá, melhorzinho. O acabamento é super sequinho, super mate. Eu não consegui, avaliar esse ponto de mais luminoso, só tô com hidratante na pele, e o corretivo, pra poder camuflar. Então, não consegui ver essa diferença. Na minha opinião, continua sendo um corretivo ok, pelo preço, pela pigmentação, pela cobertura que ele proporciona. Principalmente, se encontrarmos na promoção, no R$18, alguma coisa aí, que é super barato mesmo. Tem esses pontos, que podem ser, não tão positivos, pra quem tem pele, assim como a minha. Uma pele seca, uma pele com mais linhas. Mas se tratando de corretivo, esse não é um ponto, que eu particularmente, me sinto incomodada. Estava na segunda embalagem, então, nunca foi algo, que me impediu de utilizar. Consigo manobrar, aplicando um hidratante, um óleo facial. Então, essa foi minha avaliação, experiência com o corretivo, reformulado da Natura Aquarela. Espero que vocês tenham gostado, desse vídeo. Caso você já tenha testado, esse produto, tem algo pra acrescentar, compartilha aqui nos comentários, que vai ser super importante. Assim, quem ainda não adquiriu, pode tirar as dúvidas, com outros tipos de pele, com outras experiências, e avaliar, antes de comprar. Vou ficando por aqui. Grande beijo, fique com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.